Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Falando já da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, estamos retornando para Itapes. Vou conversar com o Daniel, que é um dos organizadores dessa viagem. Daniel, como é que foi a viagem e a participação em Brasília foi muito importante, né? Boa tarde, Kevin. Boa tarde a todos os ouvintes da Lagoa TV. Com certeza, o nosso objetivo, acredito que a gente conquistou. Levamos 35 pessoas até Brasília, participamos ontem da maior audiência pública que o Senado já teve na história do Senado. Então foi importante, agora estamos retornando, estamos em Itajaí. Acredito que chegamos em Itapes aproximadamente entre a meia-noite e a uma da manhã. O pessoal é um pouco cansado, né, Kevin? A viagem é um pouco desgastante, pois a gente acaba tendo que dormir dentro do ônibus. Muitas vezes as paradas são rápidas, até mesmo para aproveitar a viagem. Então acaba que o pessoal fica um pouco cansado e estressado. Mas no mais, está dentro do que a gente esperava, o pessoal está contente. Acreditamos numa vitória nessa questão do fungural. Esperamos que os produtores saiam contentes. Foi um esforço, a gente esperava até que estivesse mais gente, mas a gente entende. Principalmente no Rio Grande do Sul, num período de colheta, é difícil o pessoal se mobilizar. Então a gente está na expectativa que vai dar certo. Em nome do Sindicato Rural de Itapes, eu agradeço a todos os patrocinadores que apoiaram essa nossa ida e essa nossa volta a Itapes. Então a gente agradece muito de coração, em nome do Sindicato Rural. Agradeço a diretoria que lá estavam, nossos quatro diretores participaram, se empenharam. Ontem tu estava conosco lá, que foi difícil de entrar no Senado. A gente ficou, a gente teve que revezar, algum e outro sair para poder entrar. O espaço era pequeno, então ali a gente conseguiu encaminhar o presidente do Sindicato, o nosso diretor financeiro, para ir lá e batalhar por esse objetivo. No mais, eu quero agradecer também a Lagoa TV, essa nossa parceria aí de ter colocado o Kevin, dando esse apoio para nós, porque eu acredito que um movimento sem a imprensa, ele não é nada. Então a gente agradece também a Rádio Itapes e outros meios de comunicação que estavam lá conosco participando, levando para os ouvintes tudo o que a gente passa e essa dificuldade que é ser produtor, que é produzir alimentos. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai estar em Itapes lá, no decorrer amanhã já vai estar se fazendo alguma matéria e quem sabe já não se tem uma solução. Um grande abraço a todos e obrigado. Bom, e a gente segue, a partir de amanhã você confere todos os materiais gravados nessa viagem até Brasília. Você vai poder acompanhar em nosso site, em www.lagoatv.com ou também em nosso Facebook, facebook.com.br Agora a gente vai partir então para casa e até amanhã com mais informações para você. Fique sempre ligado na Lagoa TV. Um grande abraço a todos. Tchau.